Hum, Jô chupando manga. Jô, me dá um pedacinho dessa manga. Tá bom, dona Lúcia. Toma. Hum, docinha manga. Gostosa. Pense numa manga boa. Maravilhosa. Ô, Jô, joga aí no lixo pra mim a casca. Dona Lúcia, precisava, senhora, jogar a casca em cima de mim? Eu sou lixo, dona Lúcia? É, que foi isso aí? Que foi isso aí, Josi? Foi, 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 dona Lúcia jogou isso aí dentro de você? Foi, patrão. Ela me pediu um pedaço da manga, eu dei e ela jogou a casca na minha cara. Ô, dona Lúcia, você tá certa, dona Lúcia? Eu vivo, peguei no frago agora, tá vendo? Porque o que ela fala não é mentira, que é conversa de vocês aí, de vocês de Soraya, tá vendo aí? Mãe, por que você fez isso com o Josi? Eu não joguei pra pegar nela, eu joguei pra cair no lixo, aí pegou nela. Você jogou nela, você jogou nela que eu vi. Você não viu não, Soraya? Eu vi. Tá vendo aí? É que quer dizer que a menina é lixo. Se ela, se ela, se ela for na justiça, se ela for na justiça e, e for lá, é dano moral, sabia, dona Lúcia? Aí você vai ter que vender, aí você vai ter que pagar ela, que eu não vou pagar não, porque foi você que fez isso aí. Vocês estão errados, que eu não joguei pra pegar nela. Vocês viram que eu joguei pra pegar nela, mas você está dizendo isso. A senhora jogou em mim, dona Lúcia. A senhora jogou em mim, dona Lúcia. A senhora disse assim, jogue aí no lixo. E aí jogou em mim, no caso a senhora acha que eu sou lixo, dona Lúcia. Dona Lúcia, a senhora está em cima hoje e amanhã a senhora pode estar embaixo, tá bom? O mundo dá volta, isso. Não joguei pra pegar você, é você que está dizendo. Jogou sim que eu vi. Você jogou sim na, na coitada que eu vi. Você está certa. Né? Você está certa, você. Não acredito que você fez isso não, mãe. Não acredito. Eu estou dizendo a vocês que eu não fiz. Eu não joguei pra pegar nela, eu joguei pra pagar no lixo. Dona Lúcia, eu vi quando você jogou nela, eu vi. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim beber água, eu vi quando você jogou nela. Que diferença? O lixo, o lixo está no alto, ué. Não cabe lixo no alto. Dona Lúcia, peça desculpa à Josi. Quem? Eu? É, você. Você acha que eu vou pedir desculpa à empregadinha, é? Empregadinha não. Ela não é empregada, é funcionária. Eu não vou pedir desculpa a ela. Eu sou um ser humano como a senhora, independentemente da minha profissão. Ah, pois. Se você não pedir desculpa a ela, você vai ver o que eu vou fazer com você? Eu não vou pedir desculpa a essa empregadinha aí, acabou a história. E pronto, acabou. Então tá bom, Dona Lúcia. Então tá bom. Então você me aguarde, viu? Você me aguarde. E o que eu vou fazer com você?